Meu coração, não sei porquê A arte feliz, quando tiver que ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim, foges de mim Meu coração, não sei porquê A arte feliz, quando tiver que ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim, foges de mim Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhosa E muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem, vem sentir o calor Dos lábios meus A procura dos teus Vem matar essa paixão Que me devora o coração E só assim, então Serei feliz Bem feliz Vem matar essa paixão E checaria Ah, se tu soubesses Como eu sou tão carinhosa E muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor Dos lábios meus A procura dos teus Eu adoro essa paixão Que me devora o coração E só assim, então Serei feliz Bem feliz Meu coração Não sei porquê Amém 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 Amém